O país conta com novas regras para as relações de trabalho. A sanção da modernização das leis trabalhistas contou com representantes dos três poderes, num dia classificado por todos como histórico. O ministro do trabalho afirmou que a nova legislação foi feita levando em conta a preservação de direitos, a segurança jurídica e a geração de empregos. É pensando nesses 14 milhões de brasileiros, o Brasil com 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica. 14 milhões estão desesperados buscando por um endereço para trabalhar. E a proposta vem para criar um ambiente com segurança, onde o trabalhador empregador não fique com medo de contratar. E o trabalhador empregado tem a garantia dos seus direitos e a garantia da efetividade do seu emprego. Entre as novidades trazidas pela legislação está uma maior proteção ao trabalhador terceirizado, garantindo que ele tenha acesso às instalações da empresa em que presta serviço, como o refeitório e o ambulatório. A medida também determina uma quarentena de 18 meses para impedir que a empresa demita o funcionário efetivo para recontratá-lo em seguida como terceirizado. No caso de demissão, o trabalhador mantém todos os direitos preservados, mas ganha agora uma nova opção de desligamento. Se houver acordo entre patrão e empregado, o contrato de trabalho poderá ser extinto com pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Nesse caso de desligamento em comum acordo, o empregado também vai poder movimentar até 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS. Quem desobedecer a nova legislação trabalhista e manter empregado não registrado está sujeito a multa de 3 mil reais por trabalhador. Para as pequenas empresas, a multa vai ser de 800 reais. As novas regras começam a valer daqui a 120 dias. A economia, a tecnologia, a política, a cultura estão mudando e evoluindo constantemente, revolucionando a maneira de todos vivermos. E a legislação, particularmente a legislação trabalhista, tem que representar esses fatos, tem que regular as relações dentro da nova realidade. Hoje a tecnologia permite o trabalho remoto, hoje a tecnologia permite que as pessoas possam se deslocar enquanto trabalho. Às vezes exigem isso, seja a tecnologia da informação, seja a tecnologia do transporte. O fato concreto é que cada vez mais a legislação precisa se adequar para não passar a ser um engessamento da sociedade. O presidente Michel Temer reafirmou que a nova legislação garante direitos, respeitando a Constituição Federal. Segundo o presidente, a nova lei vai diminuir conflitos trabalhistas e gerar empregos. O nosso trabalho é para combater o desemprego. E combater o desemprego significa preocupar-se com o social. E para tanto, é preciso, naturalmente, prestigiar a iniciativa privada. Por isso que tantos falaram aqui, olha aqui, isso talvez diminua o número de conflitos trabalhistas, o que é útil. A conflitância trabalhista gera uma litigiosidade social que é indesejada pela sociedade e, particularmente, por aqueles que investem no Brasil, sejam nacionais ou estrangeiros.